Estamos de volta, onde todo dia a gente se vê Cruzeirinho na TV. Olha só, galerinha, que legal! Vamos assistir agora uma contação de história genial com o nosso querido Zé Boca e presença também do Marcos Boi. Tudo bom com vocês? Muito obrigado. Certinho? Tudo bem? Legal, sejam bem-vindos novamente ao nosso programa. Obrigado. Legal, sabe que é uma alegria toda a criançada ficar na expectativa para saber qual história o Zé Boca vai contar para a gente hoje? Hoje a gente vai contar a nossa história mais contada, que é a tartaruga e a fruta amarela. O quê? A tartaruga e a fruta amarela? Sim. Essa história nós já contamos, né, Boi? Um milhão de vezes, já perdemos a conta. Mais de 10 anos contando ela. Nossa, que legal! Então hoje é o nosso privilégio de conhecer mais essa história da tartaruga e a... Fruta amarela. Vamos lá, então, agora Zé Boca e Marcos Boi, Cruzeirinho na TV, super contação de histórias para vocês. Essa história se passa muito, há muito tempo atrás. No tempo em que os bichos ainda falavam, pois eu não sei se você sabe, mas os bichos já falaram um dia. Sim, e nesse tempo em que os bichos ainda falavam, houve cá na terra, na floresta onde eles moravam, um calor terrível, fazia uma seca danada. A bicharada, estavam todos a reclamar, pois passavam fome e morriam de sede. Ai, que sede! Ai, que fome! Ai, que sede! Ai, que fome! Ai, que sede! Ai, que fome! Mas um dia ninguém sabe como, nem da onde, muito menos porque, apareceu naquela floresta uma árvore carregadinha com uma fruta amarela, mas eles nunca haviam visto na vida. De repente, a bicharada, faminta e curiosa, se arrodeou daquela árvore e logo começou o comentário. O macaco atrevido foi logo dizendo, É, mas esse for feito isso. A cutia retrucou, É, mas e se tiver azeda? A capivara emendou, É, mas e se tiver estragada? Bom, logo chegou a coruja, não sei se você aí em casa sabe, mas a coruja é a professora coordenadora da floresta. E a coruja, então, foi logo dizendo, Olha, a gente não pode comer uma fruta, é que a gente não sabe o nome. Então, decidiram que deveriam perguntar para quem soubesse o nome da fruta. E quem é que tudo sabe, tudo pode e tudo vê? Deus. Decidiram perguntar para Deus. E decidiram que isso era uma tarefa de um bicho grande. Resolveram mandar o maior mamífero das matas brasileiras, que é a anta. A anta, então, com sua enorme baita Max Magbunda, foi para o céu perguntar para Deus qual era o nome da fruta. Chegou lá, bateu na porta, Deus atendeu. E a anta falou bem assim, Deus, o teu negócio é o seguinte, Deus, o teu povo lá, a terra, está passando sede, está todo puto porreito de fome, Deus. Ah, mas agora apareceu para a África, arrecadinha com uma fruta parela, para essa gente não sabe o top. Agora, o Senhor Deus, que tudo sabe, tudo pode e tudo vê, podia falar para mim, como é que é o top da fruta parela, não é mesmo? Então, Deus, do alto de sua bondade, sabedoria e paciência divina, respondeu para a anta bem assim, Ora, só por isso que me amola, cara anta, digo logo, sem demora, O nome da fruta é carambola. Aí a anta, para não se esquecer, porque ela era meio anta, aliás, ela era 100% anta. Ela voltou repetindo pelo caminho, bem assim, Caramba, carapola, Só que no meio do caminho, quem é que foi que a anta encontrou, Marcos Boi? Uma bruxa má, que quando viu a anta falando tudo aquilo, quis logo saber, Ora, dona anta, porque você está falando uma coisa dessa, Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, Caramba, carambola, meu povo passa fome. Aí a anta, muito simplória, muito anta, explicou para a bruxa a história da seca, da fruta amarela, da conversa com Deus, e que para não esquecer, ela tinha que repetir, Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, Caramba, carambola, meu povo passa fome. A bruxa má, então, falou, Ora, dona anta, mas eu digo uma coisa dessa, eu digo uma coisa muito mais interessante, eu digo, por exemplo, Caranguejo, carambujo, carrapijo, carrapato, caraspeito, carapano, carapeto, carabina. Ai, meu Deus, como é carapim, caramba, da fruta, caranguejo, carabujo, ai, anta, ai, anta, chegou na floresta, com um dos bichos ansiosos, e ai, anta, e ela falou, Pix, eu esqueci o tópico da fruta, encontrei a bruxa, pai, ela fez eu esquecer, levou uma vaia tremenda, aaaaaa, vaia para anta. Ai, viram que não era uma coisa de bicho grande, que mandou a anta, que é o maior mamífero das matas brasileiras, e não conseguiu. Talvez fosse uma coisa de um bicho que fizesse as coisas mais rápido, resolveram mandar o que tem a cascadura, que é, não, quem é rápido com a cascadura é o tatu. Ai, o tatu rapidinho foi para o céu. Chegou lá, bateu na porta, Deus atendeu, o tatuzinho falou assim, Deus, o negócio é o seguinte, meu povo, estou dando cedo, meu povo, estou precisando fome, igual apareceu furto amarelo, que a gente não sabe o nome, a gente não pode comer a fruta sob o nome. Agora, o senhor que todo sabe, todo pode tudo ver, podia falar para mim, que é uma fruta amarela. Ora, só por isso que me amola, caro tatu, pois, digo logo, sem demora, o nome da fruta é carambola. Ai, o tatu, como só colega, anta, para não se esquecer, repetiu pelo caminho, bem assim, caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, caramba, carambola, meu povo passa fome, caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, caramba, carambola, meu povo passa fome. Você sabe quem é que o tatuzinho encontrou? Então quem foi, boi? Isso mesmo, a bruxa má, que logo disse, olha seu tatu, mas não diga uma coisa dessa, diga uma coisa muito mais interessante, diga, por exemplo, caranguejo, caramujo, carrapito, carapato, caraspeza, carapando, carapito, carabina. Meu Deus, como é que era mesmo o nome da fruta? Ai o tatu chegou na floresta, os bichos ansiosos, e aí tatu? Ai, amigo, eu só encontrei a bruxa má, ela fez me esquecer, vai pro tatu. Bom, aí viram que não era uma coisa de bicho rápido, tatu era bem rápido e não conseguiu. Talvez fosse uma coisa de um bicho que fizesse as coisas mais devagar, mais concentrado, resolveram mandar quem? A tartaruga. Eu vou andando, eu vou levando, sempre devagar, pra chegar. 30 dias pra chegar no céu, porque ela foi correndo. Chegou lá, rapidamente, ela bateu na porta. Deus atendeu, e ela disparou ao falar. Deus, O-N-E-G-O-C-I-O. Ai, tá bom, tartaruga, disse Deus quase perdendo a paciência divina. Eu já conheço essa história de cor e salteada, por isso, digo logo, sem demora. O nome da fruta é carambola. Aí a tartaruga, como sua colega antes, seu parceiro tatu, pra modo de não esquecer, repetiu pelo caminho, sem cessar. Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, caramba, carambola, meu povo passa fome. Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, caramba, carambola, meu povo passa fome. Só que no meio do caminho, novamente, a tartaruga encontrou, quem, boi? A bruxa maara, dona tartaruga, mas não diga uma coisa dessa, diga uma coisa muito mais interessante, diga, por exemplo, caranguejo, carambola, carrapete, carrapato, caraspeto, carapano, carapeto, carabina. Só que a tartaruga, a gente tem uma coisa que muita gente não tem, que é, não, cérebro, todo mundo tem, tem gente que não usa, reconheço, mas ela tinha concentração, ela se concentrava naquilo que ela estava fazendo, e a bruxa falou tudo aquilo, de caranguejo, carambuco, carrapato, carrapeto, caraspeto, carapano, carapeto, carabina, e a tartaruga nem ligou, continuou, caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, caramba, carambola, meu povo, passa fome, ok, você está ousando me desafiar, você é uma tartaruga muito insolente, então diga isso, que eu vou te mandar, caravana, caravela, cara suja, cara dura, cara fuso, carapinha, carapaz, carapinha, caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, caramba, carambola, você está me irritando, tartaruga, então agora você vai dizer isso, que eu vou te mandar, diga, 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 diga logo, carapuça, carapaça, carapicuiba, caraguatatuba, caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, caramba, carambola, meu povo, passa fome, a bruxa má gente ficou tão irritada, com a insolência da tartaruga, que pegou um pedaço de pau, desse tamanho, dessa largura, e começou a bater no casco da pau, pro tartaruguinha, ai caramba, carambola, ai não posso esquecer seu nome, ai caramba, carambola, ai meu povo, passa fome, ai caramba, a gente quebrou o pau, você acha que a tartaruga, desistiu, era uma bruxa brasileira, que não desiste nunca, a gente pegou pedras, e começou a jogar pedras, na costa da tartaruguinha, ai caramba, carambola, ai meu povo, esquecer seu nome, ai caramba, carambola, ai meu povo, passa fome, a gente acabou as pedras da bruxa, subiu na montanha mais alta, que tinha naquela região, que era por exemplo assim, do tamanho da Serra do São Francisco, em cima no Morro de Ipanema, e com toda a força, arrebessou a tartaruga, no despenhadeiro abaixo, olha a poeira subindo em câmara lenta, e a bruxa ficou lá de cima, observando quando a poeira finalmente abaixou, ela pôde ver que a tartaruguinha, havia caído de barriga para baixo, e lá de cima, ela falou toda a prosa, fala alguma coisa agora tartaruga, encherida, a tartaruguinha com muito sacrifício, ficou em pé, sacudiu a poeirinha, penteou o cabelinho e, caramba, carambola, não posso esquecer seu nome, caramba, carambola, meu povo passa fome, dessa vez foi demais para a bruxa, ai com você eu não posso tartaruga, vou me embora, a bruxa foi-se embora, a tartaruguinha 60 dias depois, chegou na floresta, toda machucada, quando foi recebido pelos seus amigos ansiosos, E aí tartaruga? Amigos, digo logo, sem demora, o nome da fruta é, carambola, E então meus caros e espertos, atentos, espectador do Cruzeirinho na TV, deste dia em diante, todos os bichos e todos os homens, podem se deliciar com essa fruta maravilhosa, que é a carambola, que além de matar a fome, sacia também a sede, graças a grande heroína, a tartaruguinha, a, que por causa das maldades da bruxa má, é que ficou como nós a conhecemos até hoje, sim, com a costa arraxada, dipaulada e pedrada, e a barriga achatada, porque caiu de cima da montanha, e barriga no chão, a tartaruga é a fruta amarela, é um conto tradicional do Brasil, com versões do mundo inteiro, foi registrado pelo grande autor, Ricardo Azevedo, e aqui, contado livremente por mim, e meu parceiro, Marcos Boi, entrou por uma porta, saiu pela outra, quem souber, que conte outra, obrigada, é isso aí, olha só que legal, galerinha, vocês conheceram mais essa história, super bacana da tartaruga, e a fruta amarela, mas que tartaruga é esperta, isso é uma prova, que de se devagar, vai ao longe, vai ao longe, vai ao longe, a tartaruga tinha concentração, não basta ser cérebro, se não se concentrar, exatamente, muito bacana, é aquela bruxa malvada, nossa, não fosse pela bruxinha, queria dizer aqui, tem bruxas boazinhas, eu conheço bruxa boazinha, mas essa era má, muito má, extremamente má, verdade, tem bruxas as más e as boazinhas, eu sou uma bruxinha boazinha, pronto, legal, Boi, muito obrigada, pela sua presença aqui também, que arrasou aquela risadinha da bruxa, foi o máximo, imagina, é um prazer estar de volta, e contando a história com o Zé, né, sempre juntos, levando esse universo da oralidade, para todo lugar, muito bacana, legal, e quiser passar o seu contato, assim, encontrar você, está no Facebook, fica à vontade, passar os seus contatos sociais, Tá, o Zé vai passar depois do contato dele, e do trabalho nosso junto também, mas eu vou adiantar o meu site, que é www.marcosboi.com.br, lá tem minha agenda com o Zé, e agenda com o músico também, é link para MySpace, Twitter, e tudo mais. legal, sempre é um prazer recebê-lo, pode ter certeza disso, legal, e o Zé Boca, nosso querido amigo, legal, a gente, nossa, eu amo mesmo, a gente fica assim, hipnotizado, né, no Zé, vendo a história, a gente, ele, é incrível, porque a gente entra na história, a gente visualiza toda a forma como você narra, como você conta, e eu queria parabenizar você também, por esse dom lindo, maravilhoso que você tem. É, na verdade, acho que isso é o que caracteriza o contador de histórias, né, que é, você tem que transformar em imagem, na cabeça do seu ouvinte, as palavras que saem da sua boca, e a gente procura fazer isso com a melhor forma possível, porque as histórias não são de quem conta, é de quem ouve, então a gente só tenta entregar da melhor maneira possível. Opa, que legal, é uma honra para nós, você aqui de novo com a gente no Cruzeiro da TV. O prazer é nosso, eu queria aproveitar fazer alguns convites, no dia 24 de setembro, no sábado, vai acontecer em Votorantim, no Aquário Cultura, violas, calços e crendiços, vai estar eu, Marcos Boi, Maurício Toco, e outros convidados do Brasil, então é de graça, a partir das 20 horas, todo mundo pode chegar, e no dia 31, nós temos o espetáculo, eu, o Marcos, e mais o Maurício Toco, que chamamos Manducas de Fiuza, que é um espetáculo, que fala do universo caipira, do interior de São Paulo, com músicas, com causos, e nós vamos estar fazendo aí, uma apresentação beneficente, na cidade de Araçoiaba, da Serra, né, e os ingressos custam 10 reais, quem puder ajudar, é por uma causa nobre, tal, a gente não, nós não somos solabrão, não vamos ficar falando aqui, o porquê que é da desgraça alheia, tá, mas é, é uma, importante divulgar, então quem quiser, entra pelo site, né, no site tem agenda, pode passar novamente seu site, que é o www.bocadehistorias.art.br, boca de histórias, não, esse com o C só, ah, tá, bocadehistorias.art.br, aí vai estar a agenda, como entrar em contato, como conseguir os ingressos, e a gente está aí para receber todo mundo, quem quiser entrar em contato, saber mais coisas, saber a agenda também, é só passear no site, Opa, que legal, isso aí ficou convite de Zé Boca aqui, para prestigiar também esses eventos beneficentes, muito importantes, né, e conhecer mais um pouco o trabalho, super legal, que vale a pena a gente prestigiar aqui, da nossa cidade de Sorocaba, Zé Boca e Marcos Boi, obrigada, mais uma vez, no Cruzeirinho na TV. À disposição. Grande beijo, galerinha, daqui a pouquinho a gente volta, finalzinho do programa, que pena, até chegar no final, e Marcos Boi e Zé Boca com a gente. Beijo. Tchau.